Padilha, gravíssima, na minha opinião modesta aqui, que eu sei que não importa nada, mas a sua importa. Eu gostaria de saber como é que você está vendo esse movimento lá no Congresso Nacional, para que as pessoas, as empresas possam comprar vacinas sem qualquer contrapartida para a União, furando a fila, fazendo com que quem é rico tenha mais direito à vida do que quem não é. Como é que você está vendo essa história, como médico e como político também? Ô, Fábio, isso é um escândalo. E aqui, na minha posição, não é que eu seja contra, a iniciativa privada, não é isso. Os Estados Unidos, que é o país mais capitalista, onde a saúde é totalmente privatizada, onde o dinheiro pode comprar tudo, nem os Estados Unidos permitiram que uma empresa privada possa comprar vacina para furar a fila da vacinação. Nem os Estados Unidos. Até nos Estados Unidos, toda a vacinação, a aquisição das doses de vacinas é feita pelo público, pelo governo, a distribuição também, aí distribui para hospitais privados, você pode ir lá em clínica privada, até farmácia privada, mas a organização da fila é feita pelo setor público. Nem os Estados Unidos estão permitindo isso. O que esses empresários querem? Há três semanas atrás, esse debate apareceu na Câmara e no Senado. Por isso que é um escândalo ele voltar agora. Apareceu com essa proposta, que eles queriam o quê? Que as empresas pudessem comprar a vacina, tem empresário que disse que já comprou vacina, está dizendo, e organizar uma fila de vacinação. Eu estou chamando que é um verdadeiro camarote da vacina privada. O que isso é muito grave, Fábio? É o seguinte, primeiro, por que a gente começa vacinando as pessoas que têm maior risco de morte? Primeiro por conta de uma proteção individual, porque a coisa mais forte que a vacina dá no primeiro momento é proteger aquele indivíduo não de ter Covid, ele não está protegido de ter Covid, ele pode ter Covid, mas não vai ter uma Covid grave nem a morte. Então você está salvando vidas, você está protegendo primeiro quem tem maior risco de morrer. E também está cuidando da sociedade como um todo, porque você está vacinando primeiro quem tem maior risco de internar no hospital, de ocupar um leito de UTI. Ou seja, o Reino Unido já vacinou mais de 30% da sua população, despencou o número de internações da faixa que já foi vacinada. Aqui mesmo, em São Paulo, já despencou o número de internações de pessoas com mais de 80 anos, porque já foram vacinadas. Então, vacinar primeiro quem tem mais risco, além de algo justo, humano, correto, do ponto de vista técnico, é também uma proteção para o resto da sociedade, porque reduz a lotação dos hospitais. Esses empresários querem furar isso, ou seja, eles querem criar uma situação que um banqueiro com 50 anos de idade tome vacina antes do que uma pessoa que tem 50 anos de idade e tem uma doença cardíaca, tem uma doença pulmonar, ou do que uma pessoa que tem 70 anos, que tem 65 anos, que não foi vacinada até agora. Aí, o discurso é o seguinte, ah, não, mas eu vou vacinar os meus funcionários. O discurso deles é o seguinte, eu quero comprar vacina e vou vacinar os meus funcionários. Aí, ele vai vacinar uma pessoa com 45 anos de idade que vai pegar o ônibus com uma pessoa que tem 65, 70, ou uma pessoa que tem 45, mas tem doença cardíaca, pulmonar e diabetes, que não foi vacinado ainda. Ou seja, ele pode se vacinar, um bancário, por exemplo, se vacina, teoricamente, ele está protegido para que ele não tenha uma doença grave, mas ele não está protegido de se infectar. Então, ele pode transmitir a infecção para uma pessoa que convive com ele no ônibus e que precisaria estar vacinado antes. Então, é um escândalo. E o que é um absurdo, Fábio? Porque, como eu falei, há três semanas esse debate foi feito e a gente aprovou uma lei que é razoável, que diz o seguinte, se o setor privado quiser fazer uma fila de vacina, vacinar seus trabalhadores, seus familiares, até pode fazer desde que todo o público prioritário do Sul já tenha sido vacinado. Ou seja, vacinamos o público prioritário, poderia até fazer desde que todo o público já esteja vacinado, já esteja todo mundo vacinado, e desde que eles doem uma parte disso para o Sistema Único de Saúde. Por que essa preocupação toda, Fábio? Porque não tem vacina sobrando no mundo. É igual a discussão toda, só serve para ressaltar a desigualdade, a natureza ímpia das relações no Brasil, porque não tem efeito prático nenhum, não tem vacina para vender. Onde é que esses caras vão comprar vacina? É isso, eles dizem, ah, já compramos vacina. Se bobear, vai ser igual àquela vacinação de Minas Gerais, que eu denunciei, levamos para o Ministério Público, para a Polícia Federal, e está sendo descoberto que se bobear, nem vacina era. Olha o que pode se criar no Brasil. Pode se criar no Brasil uma dificuldade de fiscalização, porque vacina, Fábio, é uma coisa muito séria. Por que a gente tem uma preocupação maior com segurança sobre vacina? Primeiro porque é um produto que qualquer alteração pequena na temperatura pode perder a sua força de imunização. É diferente de um comprimido, de um remédio que dura mais tempo, validade mais tempo, forma de acondicionamento mais menor. A outra coisa é o seguinte, um remédio você está dando para uma pessoa que já está doente. Então, a preocupação de segurança no remédio é você não piorar a doença dessa pessoa. Vacina se aplica para uma pessoa que não está doente. Ou seja, é o Estado autorizando um produto ser aplicado dentro de uma pessoa que sequer doente está. Então, você tem que ter muita segurança sobre isso que você está aplicando. Porque você pode provocar uma doença em uma pessoa que nem estava doente. Então, isso é muito grave. Então, a vacina, por exemplo, para vir para o Brasil, quem importa tem que assumir um conjunto de responsabilidades junto à Anvisa sobre como é que vai acondicionar, como é que vai refrigerar, como é que vai transportar, como é que vai ser aplicada essa vacina. Quando aplicar, tem que informar o serviço de saúde para o poder público ter informação de quem foi vacinado. Na verdade, eles querem furar tudo isso. É quebrar toda essa cadeia. E nenhum país do mundo, nem os Estados Unidos, onde o poder do dinheiro compra tudo, fez isso. No Reino Unido, a rainha da Inglaterra esperou a vez dela para vacinar. Não passou na frente. O presidente Lula, quando começou a vacinação, o Dória ofereceu para vacinar primeiro ele, a Dilma, que na hora falou assim, não, eu vou esperar a minha hora de vacinar. Está esperando, já tomou a primeira dose, deve tomar a segunda dose nos próximos dias. É um escândalo, é um escândalo, e que revela, Fábio, infelizmente, uma mentalidade de uma parte da nossa elite econômica, que é uma mentalidade da época da escravidão. Ou seja, você tem pessoas com direito na primeira classe, na segunda classe, na terceira classe, a coisa do camarote, separado. E o discurso é assim, ah, não, eu vou vacinar o empresário e os seus funcionários para que possa retomar os seus negócios. Ou seja, a preocupação, no final das contas, sempre é com ele, empresário, e com o lucro dele, com os recursos que toma, esquecendo o que é o resto da sociedade, e uma coisa inócua, como você falou, porque, inclusive, não tem vacina, ou seja, se conseguir comprar uma vacina, está tirando essa vacina do SUS. Me falaram assim, ah, não, tem um empresário, tem um banqueiro aí que já tem 2 milhões de doses de vacina. Eu falei, fala para ele bater na porta do Ministério da Saúde, ou de qualquer governo do Estado, porque tem certeza, se ele não quiser doar, ele deveria doar, ganhou muito dinheiro na pandemia, mas se não quiser doar, tem certeza absoluta que o Ministério da Saúde e o governo do Estado compram a vacina deles, porque os governos estão tentando comprar a vacina, que não tem vacina disponível mais, porque o Brasil perdeu a oportunidade do ano passado. Então, não tem história, vai tirar a vacina do SUS, vai tirar a vacina de quem mais precisa, para organizar um camarote privado, e muitas vezes clandestino, ilegal, sem saber a qualidade dessa vacina, o que pode, inclusive, colocar em risco esses empresários e os seus trabalhadores. Obrigado. Obrigado.